Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog aqui com vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser meu passeio no shopping, no Shopstação aqui de BH. Deve ser um passeio bem rapidinho, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa que eu vou fazer lá. Vamos ver como é que vai ser. Com essa pandemia, muita coisa vai estar fechada. Então, assim, eu não sei como é que provavelmente só a praça de alimentação, mas vamos ver como é que tá lá. Se já tem as decorações de Natal, vou tentar filmar o máximo pra vocês, tá? Bora lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto